Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui o Rodrigo Silva, que é superintendente do Via Verde Shopping. Ele esteve aqui exatamente há um ano atrás, quando veio assumir essa missão de dirigir o shopping aqui. E um ano depois, volta ao programa com boas notícias, essa retomada da economia, Rodrigo. O shopping center é sempre um termômetro para a gente saber como é que anda a economia. No caso de vocês, como é que tem sido essa experiência de um ano, depois dessas mudanças econômicas, já dá para dizer que a coisa melhorou? Dá, dá sim, Rogério. Primeiro, obrigado por ter mais uma vez. Está o prazer estar conversando aqui com você. Mas a gente sente isso, o shopping center, como acaba sendo um centro de consumo, de entretenimento, acaba sentindo muito rapidamente as mudanças da economia. E agora a gente já vem, aí desde o segundo, mais ou menos no final do segundo semestre, para abril de 2017, que a gente já vem sentindo as principais retomadas de crescimento. Do final do ano para cá, a gente já assinou diversos contratos e os primeiros que a gente começa a sentir é isso, a retomada de assinatura de contratos e de inaugurações de lojas. Quais os segmentos que estão crescendo mais? A alimentação é sempre um destaque, lazer, mas de uma maneira geral, o shopping aqui vem, a economia de Rio Branco vem respondendo muito bem a retomada do crescimento. Então a gente tem conseguido assinar bons contratos em todos os segmentos. Há uma expectativa para novas lojas no shopping. Muita gente comentando, algumas já conhecidas, marcas conhecidas, outras novas. Como é que está esse trabalho? Então a gente tem procurado bastante que o Via Verde represente o Estado, trazendo coisas nacionais e também regionais. Então a gente tem buscado muito esse equilíbrio. Nesse ano a gente já inaugurou, já assinou nove contratos, sendo que já inauguraram cinco lojas de marcas nacionais e internacionais dentro do shopping. A projeção para esse ano, vocês chegam à capacidade máxima? A projeção chega bem perto disso. Acho que a gente está no melhor momento que o shopping, desde a sua inauguração. A nossa expectativa é terminar o ano com algo em torno de 98% de taxa de ocupação. Isso é uma taxa de ocupação das maiores do país, quando você pega o censo brasileiro de shopping centers. Então isso mostra muito o reflexo de como o shopping vem se relacionando muito bem e vem sendo aceito em Rio Branco. No início do shopping, muita gente não acreditava que ele ia ter sucesso. E claro que estavam errados. A prova é essa. Mas com você que tem experiência, como é que se calcula o empreendimento desse porte? O tempo que ele vai gerar para atingir sua plena capacidade? Shopping center costuma ter, como todo grande negócio, acho que operações de alimentação, de shoppings, demoram dois anos mais ou menos para poder começar a realizar sua maturação. Lógico que a gente teve aí durante um período, um desaquecimento da economia, que fez com que isso tivesse um pouco mais de dificuldade, não só para cá, mas para todos os empreendimentos que inauguraram no país. Mas a gente conseguiu vencer rapidamente essa etapa. Acho que de dois anos para cá a gente vem começando a maturar muito forte o empreendimento. E agora, em 2016 e 2017, atingindo o auge do nosso shopping. Shopping center, quanto maior, maior é o desafio de administrar. No caso do Via Verde, que é um shopping pequeno, porte médio, mas ainda assim há muitas dificuldades. Como é que é esse lado? Sim. Acho que o mais importante é a gente achar o equilíbrio do mix do shopping. Eu acho que esse é o principal ponto, você colocar a quantidade ideal de marcas de acordo com cada segmento, para que todo mundo consiga maturar e crescer forte. A gente tem visto o reflexo disso, no momento agora que a gente tem, anunciou agora no último mês, o acréscimo de 50% no número de quiosques dentro do shopping. Então isso mostra bastante que você consegue equilibrar e vem crescendo o shopping também nessa vertente. Há uma expectativa grande também para a inauguração de novas salas de cinema. Como é que está essa programação? Está indo muito bem, a obra está acontecendo a todo vapor. Eu acho que é importante aqui a gente ressaltar a importância de Rio Branco para dentro da indústria cinematográfica. Não sei se a gente tem, se todo mundo acompanha esses números, mas o cinema daqui do Via Verde Shopping é o 16º maior do país em média de bilheterias. E dentro da rede Araújo, do Cine Araújo, ele é o 6º maior. Então isso mostra a força que a gente tem dentro de Rio Branco. Foi isso que fez com que a gente conseguisse trazer mais duas salas, que vão ser salas premium, com maior conforto, uma tecnologia de projeção muito mais moderna, que é o que a gente chama de telas côncavas e convexas, que vai fazer com que a gente tenha uma amplitude de imagem muito melhor. E mais filmes, né? A programação vai rodar mais rápido. Exatamente, mais filmes e mais filmes legendados. Porque com isso você consegue, tendo seis salas de cinema, você consegue ter uma amplitude maior de filmes legendados dentro da programação. Outra coisa que a gente percebe é que vocês estão incrementando muito a programação de eventos. Exato. Eu acho que sim, o shopping center, como eu falei, como ele também tem essa vertente de entretenimento, a gente tem que ter sempre coisas diferentes acontecendo. A gente tem feito uma programação para que todo dia você possa encontrar algo diferente dentro do shopping. Às terças-feiras a gente tem agora o jantar de cinema, que é um combo onde com R$ 35,90 você vai ao shopping, você vai ao cinema e janta na praça de alimentação. Tudo com um cardápio especial preparado pelos lojistas para poder atender os clientes. Rodrigo, ainda tem muita gente que vai no shopping só passear? Não consome nada? Ainda tem, mas isso a gente vê que tem diminuído cada vez mais. A gente tem visto o que a gente chama de fluxo de sacolas dentro do shopping cada vez maior. E vocês têm os números exatos ou o trabalho de vocês é mais empírico mesmo? Você tem um setor que trabalha especificamente com isso? Pesquisa, números? A nossa área de marketing tem hoje, a gente tem contadores de fluxo em todas as nossas portas de acesso, uma tecnologia bem moderna. E isso a gente consegue acompanhar em tempo real quantas pessoas estão dentro do shopping e quantas entraram e saindo. Para vocês terem uma ideia, em abril a gente recebeu 350 mil pessoas dentro do shopping. Isso é quase uma população inteira de Rio Branco passando por dentro do Via Verde Shopping. Outra coisa, às vezes a gente vai no shopping e tem algum problema, quer procurar a direção para sugerir mudanças, enfim, às vezes reclamar. Nesse caso aqui, como é que é o contato de vocês com o cliente? A gente tem o nosso setor de atendimento ao cliente, que funciona na administração do shopping e a gente tem lá todas as reclamações, a gente recebe e trata sempre elas. Além disso, a gente tem a nossa central de segurança que está sempre disposta. Os seguranças estão sempre transitando pelo shopping, agora de segue com a modernidade, para poder dar exatamente esse atendimento, registrar a ocorrência e a gente fazer depois o tratamento ideal. Com esse sucesso do Via Verde aqui em Rio Branco, já pensam em uma possível ampliação? Ainda a gente tem que primeiro, vamos vencer a primeira etapa que é entregar ele com essa taxa de ocupação altíssima que a gente quer até o final do ano. Mas com certeza, uma vez isso alcançado, vai entrar nos planos em algum momento fazer essa ampliação. E como é que está a programação para esse fim de semana, Rodrigo? Então, a gente está com o calendário bem cheio de atrações. Hoje, a gente tem todas as quintas-feiras o Happy Hour, uma música de praça de alimentação com promoções feitas por todos os lojistas. Aos domingos, a gente tem a promoção, o evento domingo é dia de teatro, onde todos os domingos a gente tem uma peça teatral infantil, que está sendo um sucesso. Mais de 200 pais têm comparecido todos os finais de semana. E de segunda a sexta-feira, a gente tem a nossa campanha do horário de almoço. Quem consome R$30 na praça de alimentação não paga o estacionamento. Muito bem. Rodrigo Silva, superintendente do Via Verde Shopping, muito obrigado pela vinda. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. A gente faz um intervalo. Gazeta Entrevista volta já. A gente faz um intervalo. A gente faz um intervalo. Legenda Adriana Zanotto